Fala rapaziada, passando a empezar pra vocês que agora eu tô streamando no Facebook Vou deixar o link pra vocês aí, fb.gg barra ngveira a 2a no final Tô streamando lá todo dia, começando entre 10 e 10 e meia da manhã Então se quiser me acompanhar, segue lá e é isso, espero vocês lá hein, tamo junto Tem cara comigo, tem cara comigo, tá bem, são dois eu acho Peguei um Ah, de longe mano, são dois, são dois, eles são de EV Ah, que merda cara Ih, segunda chance hein E agora, bora cair super Vou cair, vou cair na principal aqui Tá tranquilo que eu tô, eu tô saio Cai comigo aqui ó, toma a placa aqui ó Os caras vão tá pro outro lado ali Ah, 32 metros na direção que eu tô mirando aqui ó Tô indo, tô indo, tô indo Atrás, atrás de mim, atrás de mim Um tiro e segue, um tiro e segue, volta, volta, volta Volta, 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 volta Tô te puxando aí, tô te puxando aí, tô te puxando Puxou velho Pega, pega o loot dele lá, é do que eu acho que tem mais aqui Meu radar não tá pegando nada, então acho que tá só Ah, tem placa aqui se tu quiser Ah, tô furto Fechou Fazer loadout pra nós Fizeram loadout aqui hein, vou te esperar, vou te esperar Boa 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 Tô subindo eles aqui Tão bem em cima de mim aqui Tão bem em cima de mim aqui Eu deitei um aqui Eu caí sem querer, eu caí sem querer do prédio O outro tá deitado lá Tá em cima? É, em cima, em cima, tem nada, tem nada Ele vai reviver provavelmente Reviveu Ele levantou né Chegando Pulou né? O cara pulou, o cara pulou, tá aqui Matei um O outro eu não sei pra onde foi Tu escutou pra que lado que ele foi? Não né? Não Beleza Acho que ele foi na direção da Factory aqui Não sei Nossa, ele tá aí velho Ele tá indo pro teu lado aí Chegou no topo aí? Eu acho Eu acho que ele foi Peguei o rappel, peguei o rappel Ele pulou velho Foi pro outro prédio, foi pro outro prédio Peguei ele Correu muito velho Tô fazendo... Recon aqui ó Minha, na minha frente Por aqui assim Tendo galpão aqui ó Tem um aqui na minha frente Tá aqui dentro, tá aqui dentro Não tem Bola da auto, barola da auto Ih, tem um caminhão aqui Pera aí Aqui atrás Onde? Tô dentro Tá atrás Tinha dentro dessa pedra ali ó Tá, 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 tá Tô aqui atrás ó Tá literalmente no meu pinguei Tá atrás de esquipinho ali? Não, atrás desse troço aqui Bora nesse cara que pingou ali Bora nesse cara que pingou ali Tão aqui embaixo, eles tão aqui embaixo Dentro, dentro, dentro do... Do galpão Subiram? Eu vou lá pelo outro lado que a gente abre ângulo junto Certo, peraí Tô meio as quatro Tô meio as quatro Tô meio as quatro Tô meio as quatro Ai, velho Tudo bom Hummm Tão um tiro, tão um tiro, tão um tiro, mata ele Nice, nice, nice Não sei se tem cara aqui dentro, acho que acabou Bora pegar o caminhão aqui Eles devem estar dentro do galpão Vamos entrar por aqui Aqui na varandinha Nossa gente, cara com dois aqui, ele tem um, ele tem um, ele tem um Vai lá, pega outro Boa cara, nice Pega aquele helicóptero Ih, pedei aqui Pega ai Eles devem estar no top aqui Peguei um Nice Boa, nice Pegar o EV Pegar o EV self ali Vou comprar um loadout também Já que a gente ta sem, sem perk Comprei o outro Boa Nossa Ih, embaixo ó Não tem? Tem um sniper ali ó Esse cara que ta pingando ali na frente é sniper Tem um carro chegando também Se liga no carro, se liga no carro Tô suave Tô suave Cheguei Peguei um precision lá Bora, bora, bora Fica aqui, fica aqui Ele vai botar a cara na janela ali, certeza Mano, tem um embaixo, tem um embaixo, tem um embaixo Cuidado Acho que ele ta aqui ó Peguei Tem um em cima agora Peguei Peguei Pega outro aqui ó Ih, carro aqui ó Na direita aí, na direita aí Boa Nice sense Nice sense Só recarregar e matar Relaxou, relaxou, relaxou Atrás aí, atrás aí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado mano, cuidado Acho que tem, tem sniper, tem sniper Puta que pera Puta merda velho Vamos adiantar aqui Puta, me sai pela esquerda agora Ah, nem fudendo Eu não vi o bagulhinho Eu não vi o bagulhinho A pena que ele não tinha um dinheiro Ih Caralho Mano, não passei Deixa clicar Acho que teu loot foi de base né mano Vai ta caindo loadout aqui Deixa eu te ajudar a pegar essa porra Pera aí É verdade, é verdade Pega ele, pega ele Pega ele, boa 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 Os caras saltaram ali no caminhão Ta vendo? Tão fightando Tão bem ali, tão bem ali dentro ó Dentro da casinha aqui Vou colar lá hein Ela achou Peguei um dead side nesse aqui Tem claymore aqui mas Pelo baixo aqui Peguei um, tem um claymore na entrada aí Estou na? Perfeito mano, perfeito Bora ganhar essa porra Esse caminhão aí acho que ta bem de vida mano Pega mais, cara aí fica bem tranquilão Se quiser pegar o loadout aqui Se quiser pegar o loadout aqui Se quiser pegar o loadout aqui ta suave Deixa eu ver a situação do caminhão aqui Pera aí, ta meio na merda Pegar o outro ali Fica aí nessa casa que ta 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 trunks Deve ter cara nas casas da frente aqui, ta ligado? Aqui dentro, aqui dentro Aqui, aqui, aqui ó Ta vendo o skipinho aqui? Ó, passando no loadout Passou o loadout Mira, mira ali no loadout Mira no loadout, confia Tomei termita velho Pega nas costas também Skipinho aqui Snap, snap aqui Peguei um aqui, peguei um aqui Tem um snap no skipinho aí quando já tinha pingado Tem um bem na caixa Na caixa? Na caixa? Nice irmão Jogou muito, jogou muito Esse caminhão aí esquece mano Tomou termita Porra, que susto que eu tomei agora Cara ali ó, cara ali e cara pra esquerda Boa, bom pingo, bom pingo Matei outro Agora o meu pingo laranja Pingo laranja ali Ta vendo eles? Derrubou Ele ta dentro do... No meio das paradinhas Ele vai, dentro Tô vendo Eles tão flanqueando Ta flanqueando pra te finalizar Vai dar flanqueando pra te finalizar Vai dar flanqueando pra te finalizar Eu tô comigo Levantou Relaxou, relaxou É meu, é meu, é meu Tava tomando a bunda É nice, é nice Jogou muito velho Gigante Segunda tentativa Nunca falha, meu Nunca falha Vailan Tặngos Neste Cheap Acho que Legenda por Sônia Ruberti